Ah, já, Gustavo? Mas já? Ah! Que isso? Pera, não fala mais. Rapaziada, sabe o que ele vai falar se tu falar isso pra ele? É meme. Ele vai falar, é meme. Tudo pro moleque é meme. Tudo pra ele é meme, tudo. Moleque, tem um negão de 3 metros enrabando a mina dele. E ele tá olhando assim, ele tá falando. Aqui, rapaziada, é meme. Minha mina tá sendo arrombada aqui, ó. Consegue nem respirar, vagabunda. Olha que meme engraçado. Esse é o Gustavo, quem não conhece ele. Monozed aí, rapaziada.